Olá, eu sou a professora Gabriele da Escola Agrippina e estarei aqui com vocês no programa Conexão Escola TV com vídeo-aulas de língua portuguesa integrado aos demais componentes curriculares para a primeira e segunda série da EAS. Até lá! Olá, eu sou a professora Priscila Alves da Escola Dona Rosa Martins Perim e estarei com vocês no Conexão Escola TV com vídeo-aulas de inglês para a quinta e oitava série da EASA. Let's study! Vamos estudar? Olá, pessoal! Eu sou o professor Eurim Pablo, do Núcleo Educação Conectada. Estarei aqui com vocês no Conexão Escola TV, nas vídeo-aulas do componente arte, nas modalidades dança, música, teatro e artes visuais, com o segundo segmento da EASA, de quinta a oitava séries. Eu aguardo vocês! Fala, galerinha do Inglês! Tudo beleza? Sou eu mesma, a teacher Priscila. Estamos juntos no Conexão Escola e hoje nós vamos estudar as estratégias de leitura em língua inglesa e a charge e a tirinha. Vamos lá? Nessa aula, nós vamos estudar as estratégias de leitura, o conceito de skimming, de scanning, gêneros textuais, a charge e a tirinha, características e uma discussão. Vamos lá? Skimming, pessoal, é uma estratégia para você fazer a sua leitura em língua inglesa ser mais eficaz. No skimming, a gente não entra direto no corpo do texto lendo e traduzindo por palavra por palavra, não. No skimming, a gente olha o entorno do texto, tudo que está ao redor do texto. Quem escreveu o texto? Para quem o texto foi escrito? Isso se dá através da observação das referências. A gente também analisa títulos, subtítulos, glossários, vocabulários que tiverem no final do texto, gráficos, listas, imagens, outros elementos da formatação do texto, que em inglês a gente chama de layout. A gente identifica o sujeito do texto, sobre quem ou o que ele está falando e a identificação da função do texto. Para que aquele texto serve? Vamos lá? Outra estratégia de leitura muito boa para otimizar a sua compreensão de um texto em língua inglesa é o scanning. O scanning é diretamente feito no corpo do texto e você não vai começar lá do início, não. Você vai prestar atenção em datas, em porcentagens, em escalas, nomes próprios, nomes de compostos químicos, números em geral, palavras que estiverem entre aspas, negrito, itálico, palavras compostas, citações, tabelas e caixas de leitura. Então, dentro do corpo do texto, o scanning presta atenção nesse tipo de dado. Vamos lá? Além de fazer o skimming e o scamming, é bom a gente prestar atenção no comportamento das palavras, pessoal. As palavras em língua inglesa, elas se comportam em polissemia, elas se comportam juntas em contexto, elas apresentam cognatos e falsos cognatos e também tem os estrangeirismos. Vamos ver o que é cada um desses itens? Polissemia, galera, é a característica que a palavra tem de apresentar vários significados. Eu estou aqui com a palavra book, que significa em português ou livro ou reservar. A primeira frase, the book is on the table, que em português significa o livro está sobre a mesa, temos um sentido para book de substantivo. Por quê, professora? Porque toda vez que a palavra em questão vier antecedida de um artigo, no nosso caso aqui o the, que significa o, a, os e as, ela vai ser substantivo. Então, sempre depois de artigo, substantivo. E aqui na segunda frase, I want to book a table, que em português significa eu quero reservar uma mesa, sabemos que a palavra book se comporta como verbo porque toda vez que eu tenho a expressão want to em língua inglesa, depois dessa expressão, depois dessa expressão want to, que significa quero, a gente tem um verbo. Então aqui, I want to book a table, significa que eu quero reservar uma mesa. Contexto, as palavras se comportam de maneira diferente de acordo com o contexto. Eu tenho aqui a palavra fan, que nas duas frases que eu vou trabalhar com vocês, ela é substantivo. Só que como substantivo, ela tem dois significados, fan e ventilador. Vamos ver qual é qual? Na primeira frase, eu tenho, I'm not a fan of Carol Conká. Ok? Que em português significa, eu não sou fan de Carol Conká. Como que eu sei que o fan aqui é fan e não ventilador? Pelo contexto, Carol Conká é uma celebridade. Então, ela só pode estar sendo usada no contexto de fan. Ok? Na segunda frase, please turn off the fan. Gente, eu tenho a palavra fan novamente como substantivo e a palavra turn off, que significa desligar. Então, nesse contexto aqui, a gente só pode usar com significado de ventilador. Vamos lá? Cognatos. A gente tem que prestar muita atenção nessa questão dos cognatos, viu gente? Porque cognato é uma palavra em língua inglesa que tem a mesma forma de escrever e o mesmo significado de uma palavra de língua portuguesa. Eu trouxe quatro exemplos para nós. International, que em português significa internacional, tem a mesma forma de escrever e o mesmo significado. Sofa, que tanto em inglês como em português é aquele lugarzinho de sentar, ou seja, mesma forma de escrever, mesmo significado. Tomeito, que é o nosso tomate e industry, seguem a mesma convenção. Agora, vamos lá para os falsos cognatos? Eles são difíceis, porque eles são palavrinhas escritas em língua inglesa, parecem muito com as nossas palavras em língua portuguesa, só que o significado é diferente. Olha só, library, que em português você acha que é livraria? Não é, é biblioteca. Argument, que em português você acha que é argumento? Não é, é briga, discussão. Balcone, que em português você acharia que é balcão? Não é, é sacada. E collar, que em português você acharia que é colar? Não é, é colarinho. Com muita leitura e com muita memorização, você consegue identificar os falsos cognatos em língua inglesa. Vamos lá? Estrangeirismos. Estrangeirismos são palavras que a gente toma emprestado de outras línguas, isso acontece em língua inglesa também. Em língua inglesa eu separei cinco exemplos aqui para nós. Bon vivant, que vem do francês e significa boêmio. Sushi, que vem do japonês e é uma comida típica. Banana, que vem do africano, que vem de dialetos africanos e é uma fruta que a gente come. Gourmet, que é a pessoa especializada em um tipo de culinária, vem do francês. E anime, que é aquele desenho animado no estilo japonês. Vamos lá? Hoje a gente vai estudar dois gêneros textuais muito importantes, a charge e a tirinha. Geralmente eles aparecem dentro de outro gênero textual, que é o jornal. Ou em gêneros textuais digitais, como blog ou redes sociais. Aqui a charge, ela é uma ilustração que aparece em um só quadrinho e fala de uma situação bem humorada, ou de uma crise política, ou de um comportamento social. Nessa charge aqui, se a gente for aplicar o skimming e o scanning, a gente vai ver pelos elementos verbais e não verbais, que a gente tem um comerciante e uma mulher tentando pechinchar com esse negociante a compra do pão. Que naquele estado, naquele país, naquela determinada situação lá, que é o Reino Unido, está hiperinflacionado por causa dos impostos. A gente pode conferir isso tudo por tudo que está aqui. Olha só, a postura do vendedor, a postura da mulher, os pequenos níqueis. A negação aqui no final, ele fala que ela não vai comprar pão só com aquele dinheiro que ela tem. E aqui a gente tem as reformas de tarifa. E atrás dele a gente pode ver que tem um monte de latinhas que indicam produtos alemães. Por isso que eles estão mais caros. Então, nessa charge, foi explicada uma situação especial de um país. Vamos para a tirinha? A tirinha também é um gênero textual que envolve situações cômicas, irônicas ou políticas. Nessa tirinha, fazendo skimming e scanning, a gente pode ver o Calvin, que é um personagem infantil muito famoso por ser muito levado, se levantando da cama de manhã e fazendo uma coisa não usual. O que o Calvin está fazendo? Ele se levanta de manhã, fica pelado e vai para a rua. Quem que puxa o Calvin de volta? A mãe dele, porque o que ele está fazendo não é normal. E aí, só pelas informações não verbais, eu consegui identificar e fazer a leitura do contexto da tirinha. E aí, uma coisa. Lá no último quadrinho, eu tenho um cognato. Rotine, que significa rotina. Aqui é o ponto central da charge. O Calvin tentou fugir da rotina e não conseguiu. E todos nós somos escravos da rotina. Essa é a mensagem que essa tirinha nos passa. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. A gente viu estratégias de leitura, skimming e scanning e os gêneros textuais charge e tirinha. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Tenham um bom dia. E tchau. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da primeira e oitava série. Uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa. Contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença. E aí E aí E aí E aí